Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho curtinho que vai mostrar pra vocês um pouco de treino que vocês podem fazer com seus cães dentro de casa, tá? Eu tô trabalhando três coisas com a Kika aí, o place, a volta pra mim e a posição dela voltar pra mim, que é ficar do meu lado, sentar e andar no meu passo. Na verdade, quatro coisas. Então, vocês estão vendo aí a Lucy e a Emma no meio, a Lucy, a Emma, mais do que qualquer outra coisa, tá servindo como distração nessa hora. Eu vou colocar a Lucy ali do lado e eu vou fazer algumas repetições com a Kika. Eu acho importante vocês verem essa noção de repetição no treinamento pra vocês fundamentarem bem o que vocês querem dos cães de vocês, tá? Então, esse é o exercício do place. Eu tô fazendo um pouco de meia lua e chamando ela de volta pra mim. Quando ela volta pra mim, ela tem que ficar do meu lado. Nessa posição, ela olha pra mim e a gente anda. Eu paro, ela para, ela senta, tá? Então, é o alto sentar e depois disso eu levo ela de novo pro place. Eu vou fazer no place, eu peço pra ela sentar e deitar. Então, eu vou fazer várias repetições disso daí, tá? Isso é um treino simples, qualquer pessoa pode fazer dentro da sua própria casa. Isso é quando a gente fundamenta o treino. Vejam que eu não estou usando comida, eu não uso comida com as minhas cachorras. Eu estou usando simplesmente contato visual, linguagem corporal e confirmação verbal de quando ela faz a coisa certa, tá? Eu quero esse contato visual dela comigo, eu quero que ela me acompanhe e eu quero que ela ignore as outras cachorras. Esse é o ponto, tá? Claro, aqui que é uma cachorra bem experiente, ela sabe fazer isso muito bem. Vocês podem ter dificuldade com os cães de vocês no início, mas isso porque vocês precisam de muita repetição, tá? Não pensem que isso é um treino de uma vez por semana ou uma vez por mês. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer todo dia. Se vocês fizerem 15 minutos disso por dia, todos os dias com seus cachorros, vocês já vão ter cachorros com a referência melhor em você, tá? São coisas simples, é place, record o place pra você. Depois senta, você anda, o cachorro anda, ele senta. Isso, ele te acompanha no seu passo, ele volta pro place. Simples, no espaço pequeno você consegue fazer isso. É basicamente a repetição que vai fazer a coisa ficar solida na mente do cachorro, tá? Então nesse momento a Emma e a Lucy só estão assistindo, só estão observando e o exercício é com a Kika. Vejam que pra quem tem grupos de cães, se vocês não tem cães que tem essa capacidade de sentar, esperar e observar, os cães devem estar, os outros cães não devem estar no contexto se você não tem o controle deles ainda, tá? Então agora eu só fiz uma caminhadinha, passei pela caminha do place, pedi pra ela me acompanhar, fiz mais uma volta, vou trazer ela pra mim, ela senta e eu vou levar ela de novo pra lá, tá? Então vocês podem criar algumas variações, como eu criei agora, em vez de levar ela direto no place, eu entrei no corredor, vou sair do corredor e depois que eu vou indicar ela pra ir pro place, tá? Então as variações dependem do espaço que você tem e o que você quer trabalhar com o seu cachorro, mas são coisas simples, tá? É espaço, distância do place, poucos movimentos, recall do place pra você, sentar quando chega pra você na posição que você define e andar do seu lado. Vejam que esse apartamento aqui não é grande, o espaço não é enorme e eu tô só mostrando pra vocês um exercício bem bacana que vocês podem fazer com seus cães em dias como hoje, que é um dia de chuva, tá? Então, é só repetição, eu tô usando com a Kika, é só uma guia simples, uma guia unificada, mas você pode começar isso na Prom Color, pode fazer esse exercício na E-Color também e assim vai, tá? É só um mini tutorial pra vocês verem como o exercício é criatividade e repetição todos os dias, tá bom? Beijo grande, pessoal, a gente se vê em breve.